Música Boa galera, quero pra vocês novidades e imagens do Grand Truck Simulator 2 Pra quem não sabe, o Grand Truck Simulator, ele deu algumas paradas de novas atualizações aí do game né Então o desenvolvedor do jogo aí, estão fazendo um novo Grand Truck Que se chama aí Grand Truck Simulator 2 né Então eu tenho imagens pra estar mostrando pra vocês aqui A primeira imagem é essa aí do caminhão 103 aí Com um mapa bem extenso, com várias construções, com o esporte que tá vendo na imagem aí O game tá ficando top mesmo Com as estradas aí bem longas mesmo, com a calçamento né Então o game já vai ficar bem top que a gente tá jogando E tomara que venha com o modo online né Que o Grand Truck Simulator aí tem o modo online E tomara que o Grand Truck Simulator 2 também venha com o modo online aí Pra estar fazendo aquele comboio top A segunda imagem aí, como vocês estão vendo aí o caminhão 113 Do posto aí parado né O posto aí também tá bem modelado mesmo, bem gigantão Com os estacionamentos né Que o Grand Truck Simulator 2 não tinha E galera, lá no fundo vocês estão vendo um celeiro lá Alguma pequena fazenda Então com certeza aí vai tá vindo uma fazenda aí No game Que tem os silos lá né O negócio de ponhar grãos ali E algumas casinhas lá do Da fazenda Então a outra imagem que nós temos aí É da outra parte da cidade ali Com várias conveniências Com o mercado e algumas lojas ali Da Marquete Alguma coisa assim E galera Lá no fundo tem o porto Então Será que já vinha o porto aí No Grand Truck Simulator 2? Vai ser show de bola A gente tá fazendo Umas viagens E algumas entregas aí No porto aí Então vai ficar bem legal mesmo E a Outra imagem que nós temos aí É essa imagem aqui De uma outra parte também Da Da cidade Mas lá no fundo também Dá pra ver um pouco melhor o porto lá As construções do porto né Aqueles Pilares bem gigantão E no moro ali tem um jogador de futebol Então galera Bota aqui na descrição Que jogador de futebol Você acha que é aquele ali Eu não sei qual é o nome Do jogador de futebol ali Mas eu vou tentar descobrir Então galera Essa foi a novidades E as imagens que eu trouxe pra vocês Do Grand Truck Simulator Se caso vier mais novidades aí Que com certeza vai tá vindo mais novidades Pra gente tá apresentando pra vocês Voltar trazendo pro canal Então espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Deixa que like Se você é novo E se inscreva no canal E aqui você é Ninho Então tchau e fui